Meus considerados e consideradas, vamos falar de um cara que está de volta ao mercado brasileiro, muito aguardado, que não é o João Fuskini, obviamente, mas Honda HR-V ganhou o Niu na frente, porque tem novo design, tem motor diferente no jogo, tem mais tecnologias, bem completo desde a versão de entrada, né João? A gente vai fazer esse vídeo diretão para vocês. Do meu lado direito nós temos a versão mais de entrada e depois a versão mais completa do lado ali esquerdo do João. Temos duas versões aqui, né? Mas o Niu e o HR-V chegam em quatro, então a gente tem EX, EXL, Advance e Touring. Vamos começar ali, Cleiton, à sua direita? Bora, porque as versões de entrada, EX e EXL, são equipadas com motor 1.5 aspirado, que a gente já conhece com injeção direta de combustível, que equipa também o New City, gera 126 cavalos até 15,8 kg de torque. Já é importante, um carro completo desde a versão de entrada. O que você está vendo aqui vem no pacote, rodas de liga leve, temos faróis full LED, lanternas em LED também, com um desenho bem legal, que lembra um pouco até os carros da Audi, bem completo. Aqui do lado de dentro nós temos a central multimídia de 8 polegadas, chave por presença, câmera de macharré, tudo isso de série. Em termos de segurança, seis airbags e o pacote Honda Sensing, que vem com tudo que a gente já conhece, né? De alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, ACC, importante, controle de cruzeiro adaptativo e aquele lane watch, que liga a câmera na central multimídia quando você joga ali para a direita. Eu até prefiro o sensor de ponto cego, mas a Honda disse que isso é importante para ela, fez clínica com clientes e é isso que o brasileiro quer. Complementando uma diferença aqui também bem legal no interior, a gente tem um controle diferente ali para o difusor do ar, né? Isso eu não tinha visto ainda em nenhum carro aqui no Brasil. Você não só fecha, mas como distribui, se você quer um ar mais direto ou mais espalhado, o volante em couro e os bancos em couro são a partir da versão EXL. É isso, né, João? Isso. Um detalhe também que você pode ter visual é que por fora, nas versões aspiradas, você tem essa grade aqui com essas listras, né? E na versão turbo, daqui a pouco a gente vai ali para a Touring para você evidenciar essa diferença. Tem um desenho mais 3D, né? Aqui é listradinho, então por fora você já vai saber, batendo a cara assim, já saber qual versão é aspirada e qual... A galera gosta de falar, né, João? Assim, um desenho mais horizontal, linhas mais retas. A Honda então gosta, né, dessa... É. Ó, a versão de entrada, o porta-malas, abertura normal, mas na Touring completar-se agora também uma outra novidade, que é a abertura e fechamento elétricos da tampa do porta-malas e na versão mais completa consegue até ligar o carro pelo controle da chave, né? É, falando em porta-malas, tem um detalhe aí, né? Nós perdemos 40 litros ali de guardar coisa. A Honda justifica isso, agora são 354 litros de capacidade, mas justifica que o que cabia lá, cabe cá. Então se você quer guardar um violão, duas malas grandes, vai caber, mas para você que quer pegar o da Números, perdemos 40 litros no porta-malas. O entre-eixos 261 é um bom espaço, eu fiz o teste lá atrás, mas conforto bem bacana, versão mais completa também tem o ajuste elétrico para o banco do motorista. Vamos lá para o Touring rapidão então para a gente mostrar? Vamos passar para o Touring? Porque a nossa ideia não é ficar aqui 30 minutos não, até porque o nosso Cinegra ali está com dor no braço, né, João? Já para a gente começar com as diferenças aqui, o Full LED, você já falou em todas as versões, mas nessa Touring aqui tem um detalhe interessante, que tem um cromadinho aqui para dar uma sofisticada maior, já que você pagou mais caro nessa versão aqui. Rodas com desenho diferenciado, a roda um pouco maior, tem o pneu alto também, vou até pegar aqui, João, porque eu não tenho a cola, 215, 60, 17. Então, olhando, parece que a roda é até menor, que não é 17 polegadas, mas é porque o pneu é alto. Isso para o dia a dia na cidade é muito legal. Outro diferencial, não sei se o João mostrou, mas a gente tem essa saia em black piano, tem um detalhezinho, um desenho, como se fosse um pulsar de coração. Isso é exclusivo da versão Touring, que conta também com o sensor de estacionamento na dianteira, além do sensor de estacionamento na traseira. algo que o EX não tem atrás, só do EX-L para frente. Os bancos em couro passam a ter uma cor mais clara, não temos o teto solar que vinha na segunda geração, essa aqui é a terceira geração do carro. Lembrando que o HR-V foi lançado no Brasil em 2015, fez um sucesso tremendo. Na minha opinião, foi o cara responsável por redefinir o segmento, de tirar o termo SUV de off-road para trazer o SUV para a cidade, um SUV compacto, alguns chamam de SUV urbano, tem um caimento crossover ali atrás. Então, já era um carro bonito. Eu acho que se você compra um HR-V semi novo, você ainda está bem na fita. Até hoje ele é um carro bonito, né, João? Mas eu acho que com essas alterações, o carro ganha fôlego. Por falar em fôlego, só para complementar aqui, o motor turbo subiu, potência, porque agora ele é flex. Antes ele tinha 173 cavalos, agora a gente chuta aqui algo em torno de 175, 177. Eu ia falar 180, mas vamos manter nessa casa aí de 177 cavalos. Só para você saber disso, galera, não foi divulgado, ok? Se você quiser saber mais sobre esse carro aqui com motorização turbo, realmente os dados que a Honda vai passar oficialmente, é só lá para outubro, quando ele vai chegar nas lojas. Mas se você já quiser se adiantar com as versões aspiradas, a partir de agosto ela já está disponível também e nós não temos preço. Não temos preço. Eu chuto que algo começando ali em 140 mil reais, porque o carro evoluiu para caramba também em tecnologia, claro que tudo fica mais caro. Mas assim que eles divulgarem o preço, a gente vai atualizar na descrição desse vídeo. Esse é o vídeo de primeiras impressões, então a gente precisa ser um vídeo mais diretão, mas em breve a gente vai trazer mais informações, um vídeo mais completo com outros detalhes do interior do carro também. Só para a gente não ficar aqui na dianteira, eu queria pedir para o nosso negro acompanhar a gente aqui. Só para fechar ali? Na traseira, que de fato teve, na minha opinião, um ganho, porque as lanternas ficaram mais sofisticadas, como eu falei, perdeu o porta-malas, mas ficou com uma cara bem mais moderna. Agora as lanternas passam completamente aqui pela tampa do porta-malas e você tem a abertura pela mão aqui, você pode dar aquele famoso chutinho também, porque quando a gente filma não vai funcionar. Então eu abri aqui para mostrar para vocês o espaço, como eu disse, perdemos 40 litros, mas está aqui, caso você precise. É aqui, olha. O único detalhe é que se você for mais baixinho, você não vai alcançar o botão. A cheira aí é cheia de engraça, né? É tipo o João Fusquini. Meus amigos, ele ia falar mais alguma coisa? Não, é isso. Acabou, né? É. Vamos voltar lá para frente, só para finalizar, que eu acho que é a parte mais bonita desse carro. Interior não? Eu gostei da... Dá para mostrar rapidinho? Não tem a iluminação ali, não sei se vai ficar um pouco escuro, mas só para vocês namorarem um pouquinho do interior. Legal esse volante redondinho, o câmbio CVT tem carregador por indução também para o telefone celular, central multimídia de 8 polegadas, só não curti muito essa caixinha atrás, meio TV de tubo, que foi muito criticado esse sistema quando chegou também no Corolla Sedan e no Corolla Cross. Mas é um detalhe à parte, banco com ajuste elétrico para o motorista, eu já tinha falado, contou só para o Carona. É, se quem quiser saber sobre cores, são 8 cores, branco, prata, cinza, azul e vermelho também. E aí você tem a opção também do interior cinza claro, que é esse aqui que a gente viu. Ele passa na minha frente porque é tranquilo, tá pessoal? Aqui estamos em casa. Mas basicamente você tem os dois interiores, o cinza claro e também a preta. Está falando demais, o nosso tempo é cronometrado, meus amigos. Eu tenho até uma fiscal ali atrás falando, ó, time is over. Meus amigos, eu curti as atualizações do HR-V, vamos esperar só a precificação para a gente ver, né? Porque não adianta ter muita tecnologia, se o carro for muito caro, a gente espera que a Honda seja boazinha na precificação aí, né João? E também no test drive, né? Iremos guiar esse carro futuramente aí nos... Em breve, eu acredito que no mês que vem. Para a gente poder falar. A Honda fala que também, dados de consumo, que ele está mais silencioso, mas vamos deixar isso para a prática. É isso aí. Curtiu o HR-V, acho que ele vai fazer o sucesso que teve a versão, a segunda geração aqui no Brasil em 2015. Deixe nos comentários e em breve um vídeo mais completo no canal. Não se esqueça de se inscrever, né galera? Deixar aquele comentário aí se você quiser tirar alguma dúvida. Forte abraço, Cleitão. Valeu. E é isso. Valeu. E é isso.